Olá, o IBMer Notícias desta semana está no ar, trazendo a você tudo o que tem acontecido aqui em nossa igreja. Fique ligado! No domingo passado, dia 31 de maio, alguns juniores fizeram a transição para o módulo dos adolescentes. Eles participaram com suas famílias de dois encontros, onde as palestras tiveram como tema Crescer é uma bênção e Memórias do Coração. Logo após, foram recebidos e acolhidos no módulo dos adolescentes com muita festa e alegria. O módulo infantil está precisando de voluntários para o berçário e as classes de 1 e 2 anos. Procure a equipe no módulo para saber como ajudar. No dia 21 de junho, todas as mães da nossa igreja estão convidadas a participar do estudo do livro O Poder da Oração das Mães. Será às 17h, no térreo. E a festa dos aniversariantes do primeiro semestre acontecerá aqui em nossa igreja, no dia 28 de junho, às 16h. O Congresso Vida Radiante 2016 acontecerá nos dias 8 a 11 de março, em Águas de Lindóia. Procure a liderança da maturidade frutífera para saber mais sobre a programação e as formas de pagamento. No dia 2 de junho, teve início aqui em nossa igreja o treinamento para a formação de líderes de pequenos grupos. Serão seis encontros, sendo um por mês, finalizando no mês de novembro. A primeira turma já está completa. Então, caso você queira participar da próxima turma, procure a Irmã Dina Fernandes. A partir deste domingo, estão abertas as inscrições para a Clínica de Capacitação de Líderes para Ministério com Surdos, para pessoas de outras igrejas. Então, é só procurar a Secretaria ao longo da semana ou a equipe na Praça do IP após o culto. Ainda dá tempo de garantir a sua vaga para o ônibus que sairá da Ibemeia para a Festa na Roça, que acontecerá no dia 11 de julho. Então, após o culto, faça a sua inscrição no IP. O Ibemeia Notícias chegou ao fim. No próximo domingo, estaremos de volta mostrando mais o dia a dia da nossa igreja. Uma boa semana e até lá!